E a defesa de Anderson Torres manifestou-se nesta quarta-feira ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo não comparecimento à nova oitiva da CPI distrital dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa aqui do DF. A oitiva está marcada para o dia 23. Essa é a terceira vez que a comissão agenda uma data para ouvir o ex-secretário de Segurança do DF e o advogado dele, o Rodrigo Roca, alegou que, apesar de não ter sido intimado sobre a nova data do depoimento, até o momento o Anderson Torres não tem interesse em comparecer, por entender que não teria mais nada a acrescentar além do que foi declarado à polícia judicial numa oitiva que durou aproximadamente 10 horas e, portanto, seria inútil esse depoimento à CPI distrital dos atos antidemocráticos. O deputado Chico Vigilante divulgou no dia 9 de março um vídeo dizendo que a comissão vai insistir no depoimento de Anderson Torres. A gente tem um vídeo para vocês. Olha, nós vamos ouvir no dia de hoje a doutora Marília. Ela era subsecretária da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Existem informações de que ela alertou da invasão que estava tendo, da possibilidade da destruição dos palácios. Então, nós queremos ouvir dela que alertas que foram dados. No caso do Anderson Torres, nós vamos reconvocá-lo, inclusive oferecendo a oportunidade de fazer um depoimento reservado, caso ele queira. Mas nós não vamos desistir de ouvi-lo, porque é muito importante a participação dele aqui nessa CPI. A gente tem percebido que o Anderson Torres se mostra favorável a algumas oitivas. Ele, inclusive, se apresentou à oitiva do Tribunal Superior Eleitoral para falar também sobre o assunto e também falar sobre as minutas que foram encontradas na residência dele, que seriam uma possível minuta de golpe. Só que essa CPI distrital, ele tem realmente se recusado a falar, inclusive entrou com pedido junto ao STF para que, se fosse chamado para essa oitiva, que ele tivesse o direito de não se manifestar ou, inclusive, recusar a possibilidade de participar. O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido feito pela defesa do Anderson Torres, que permite que ele não participe ou, caso venha a participar, que ele se mantenha em silêncio e que não preste mais nenhum depoimento adicional, além do que já foi feito à Polícia Federal no oitiva, que durou aproximadamente 10 horas.